Olá gente, tudo bem? Eu estou bem também Bom, cá estamos nós para mais um V-Hope Responde Esse é o terceiro episódio, tá? Lembrando que o primeiro foi com Yong-woo O segundo com o J-Cook e agora teremos o terceiro com o Mi-San Este casal aqui é mais que assumido no K-Pop, não é mesmo? Oi, amigos! E aí, gente? Então, pessoal, deixa o like, comenta, se inscreva no canal Para a gente estar trazendo mais episódios do Popiando com V-Hope Com outros casais e com outras pessoas também, tá, gente? Não vai ser só casais, a gente está pensando em trazer várias pessoas aqui, né? Para a gente estar entrevistando e tudo mais Então deixa o like, carai! Sim, gente, vamos trazer várias pessoas menos a amiga do Teyran Estou falando isso porque na última vez que a gente abriu uma caixinha falando Quem que vocês queriam que participasse, né? Veio umas falsas aí comentando, né? Da amiga do Teyran e tudo mais E não, gente, não vai estar participando, tá? Não vai estar participando Minha amiga do caralho, Roussuki, ah, vai pra merda Sua amiga, filho, sua amiga, minha que não é Roussuki não me provoca, né? Ô, gente, mas não tenho nada contra, tá? É só que, tipo assim, a gente não tem intimidade mesmo Mas não tem nada a favor também, né, Roussuki? Ele que falou, gente Ai, ai, vamos começar, tá bom? A gente vai fazer algumas perguntinhas que vocês deixaram pra eles E eles vão responder, tá bom? Missão, aquela música foi uma declaração de amor e tanto Sério, as pessoas que não namoram estão chorando no banho agora Gente, pra quem não sabe, ela tá falando da música One So Bad Que o Mihawk e o Dissan lançaram, tá? Recentemente E que é, assim, nitidamente, né? É uma carta aberta se assumindo, entendeu? E é isso Ai, gente, é É, solteiros, chorem no banho, tá bom? Porque estamos assumidíssimos, entendeu? Só não enxerga quem não quer Assim, vocês nunca vão poder falar que a gente nunca deu sinais É, gente, mas óbvio que isso não tem como a gente fazer A menos que vocês queiram que a gente tome um tiro Entendeu? Porque o povo tem um tal de Ai, tem que falar Gente, não tem que falar porra nenhuma, não A gente precisa de alguma coisa a mais do que essa música Pra assumir o nosso amor e o que a gente tem Não precisa, né? É, só não enxerga quem não quer Dissan, qual foi a sua primeira impressão sobre o Mihawk? Eu pensei, puta que paraiu, que gostoso, quero pra mim E peguei mesmo Mihawk, o que você achou da roupa que o Han usou no TMA? Ai, mano, ele ficou muito gostoso Que delícia Eu só não gostei muito porque ele ficou mostrando o nosso webs pra todo mundo, entendeu? E eu não achei isso certo Mas tudo bem, ele tava uma delícia Nossa, webs Você trabalhou quanto por ele? Ah, para que eu te ajudei com os agachamentos Que agachamento? Ai, que horror, miro Ridículo Ai, gente, que isso, gente? Isso aqui é um canal de família, tá? Aqui não usamos esse tipo de linguagem já Ai, eu sei, desculpa Eu sei que esse canal aqui é cultura e educação Exatamente Para ambos, qual a opinião de vocês sobre as fanfinks que os fãs criam? Ai, eu amo Tudo de bom, eu leio um monte Ah, gente, são boas Eu já vi algumas porque o Mihawk me mostrou, né? Porque eu não meio esse tipo de coisa Eu nem sei o que é aquele aplicativo laranja Qual é o nome mesmo? É o Eti... O EtiPad? Então, nem sei o que é, entendeu? Todo o acesso que eu já tive a fanfinks foi por causa do Mihawk Mas até que são boas Mentira que ele tem instalado um celular dele, gente Foi ele que instalou, gente Que eu nem sei instalar o aplicativo no meu celular Ai, gente, fanfinks é tudo de bom É, tinha tudo para ser bom Se a maioria do povo não resolvesse me colocar como passivo nessas bostas É porque esse papel cai super bem em você, né, Eti? Convenhamos Odição, você me respeita, tá? Respeita a minha história Gente, eu acho um absurdo Eu dropo a fanfinks na hora Na hora que eu descubro que eu sou passivo Dropo Não tô nem aí Pode ser boa o que for Ah, que absurdo, gente Me colocar como passivo? Ah, pelo amor de Deus Ah, eu adoro, gente Continuem fazendo fanfinks do ter passivo Principalmente comigo Quando foi a primeira vez que vocês enxergaram um ao outro de forma romântica? Gente, eu não vou saber responder isso pra vocês Porque eu não sei Foi um processo natural E eu não sei exatamente quando foi que eu comecei a me apaixonar pelo Mihawk Tipo assim, agora na minha cabeça eu sou apaixonado por ele desde sempre Mas... Obviamente que não, né? Em algum momento eu me apaixonei por ele de fato, só não sei quando Ah, eu te amei desde o primeiro momento que eu te vi Ai, mentira É que não existe esse negócio de amor à primeira vista, não, tá? Existe sim, tá? E eu sou a prova viva Ah, e até parece que você olhou pra minha cara e apaixonou Sim Ai, a primeira vez que eu te vi eu senti um negócio, assim Mas só que não era amor, paixão, sabe? Assim, veio aquela vontade, assim, de dar uma sentada, só Mas... Sentimento, sentimento, veio bem depois Tá vendo, gente? Só queria me usar Ai, gente, me julguem Mas pra mim não existe esse negócio de amor à primeira vista Na minha cabeça, amor é algo que você constrói Então, tipo assim, não existe você olhar pra pessoa e se apaixonar por ela O sentimento vai vindo de acordo com a convivência De pouquinho em pouquinho Conforme você vai conhecendo cada detalhe daquela pessoa Vai conhecendo ela mais a fundo Em todos os sentidos, entendeu? Aí vem o amor Foi algo construído, na minha opinião, né? Ah, eu acredito em amor à primeira vista Na minha cabeça, eu amo Roussouk desde a primeira vez que eu vi ele Ah, Terran, por favor, a única coisa que você queria à primeira vista era com o meu Roussouk Não, eu juro que não Tipo assim, eu era virgem Eu nem sabia que isso era bom Como que eu ia sentir vontade? Terran, tem coisas que a gente não precisa fazer pra saber que é bom, tá? Ah, não Eu acredito que existe sim Amor à primeira vista Ah, e eu sou da opinião do Dissan Porque, tipo assim Eu não me apaixonei pelo T à primeira vista, não, gente Nem a segunda Nem a terceira Nem a décima Nem a vigésima Ó, eu demorei tempos e tempos pra me apaixonar pelo T Porque você era homofóbico, né, Roussouk? Ai, que mentira O único gay que eu já destratei em toda a minha vida foi você Assim, que eu destratei por ser gay, entendeu? Porque destratar gay é o que é o mais fácil da minha vida Porque, assim, ô raça do cão, gente Tudo bem que eu sou também Mas, assim, ô raça do cão Tipo assim, a gente fica fingindo que a gente se atura Que a gente se ama Em prol da comunidade Mas no off a gente tudo se odeia Ai, gente, verdade Tem vezes que é difícil A solidariedade é a empatia em prol da comunidade Tirando vocês mesmos Quem é a pessoa mais próxima de cada um? Amigo e tal A pessoa mais próxima de mim é o Riondin É, só porque ele deixa você meter a mão na bunda dele à vontade, né? Ai, gente, que nada a ver Todo mundo sabe que eu só faço isso por causa da coreografia Tipo, fora da coreografia eu não faço isso, gente Eu não fico fazendo essas coisas Que dia que vocês já me viram Pra queimar a bunda de alguém se eu não fosse profissionalmente? Ah, profissionalmente, gente Que trabalho sofrido do Minho Como ele sofre? Bom A pessoa mais próxima de mim é o Félix Porém, todavia, Maria Eu passo mais tempo com o Chan e com o Chanbin Por causa dos três rachas, né? Como a gente não trabalha só no Stray Kids junto Tem os três rachas Pra gente trabalhar juntos também A gente passa muito, muito mais tempo juntos Do que com os outros membros, né? Então, assim É, eu tenho que suportar mais o Chanbin Né? Que é um amigo chato E o nosso líder, querido e amado Já fizeram a três com algum membro do grupo? Não, gente Para surpresa de vocês Somos um casal bem comportado e afim É, mas dependência do Minho A gente já tinha feito uma suruba no grupo Ai, que horror disso Ai, mentira Mentira, gente Quem não conhece sabe que eu não gosto dessas coisas Ô, gente Eu não dou abertura pra essas coisas, não Porque eu não divido o Minho Então, se um dia ele quiser essas putárias E ele que me largue Se eu quiser, ai, eu nem gosto dessas coisas, ô caramba Gosta não Sei bem que você não gosta Quando o Tei saiu causando discórdia no Eros O Didico discutiu com o Jongin E ainda lançou um corno manso Por causa do Hyunjin Hanji Conta essa fofoca pra gente Inclusive, gente Quem não assistiu o meu vídeo causando discórdia no Eros Vai assistir Ai, gente É porque é aquilo, né? O Jong é o maior corno do grupo Depois dele, só o Chanbin Ai, gente Eu vou apanhar Habla mais Porque aqui a gente trabalha com detalhes Não, porque tipo assim, né, gente É... Oi, Sam Cuidado com o que você vai falar Ah, gente Eu não vou falar nada demais Porque assim Né, né Preciso ser muito inteligente Pra saber Que o Chanbin é o maior corno da história Né Porque Quem que ele namora? Quem que ele namora, gente? Félix E vocês conhecem o Félix, né? Vocês conhecem o Félix Eu não preciso falar mais nada Só de falar o nome dele O nome dele já é explicativo E o Hyunjin só tem cara de sonso Né Porque o único que acredita naquela cara de sonso dele lá É o sonso do namorado dele Que é o Jongin Eu falo mesmo Humor, para Não paro, não O Chanbin e o Jongin são cornos Porque o Hyunjin e o Félix vivem se atracando pelos cantos E eles não falam nada E ficam se fazendo cegos Eu adoro Bem casos de família Não, mas espera lá Se atracando e tem sentido Fica se agarrando Com uma tal de amizade Entendeu? Uma pouca vergonha na frente de todo mundo Eu não quero nem imaginar Como que eles ficam Quando tá só os dois sozinhos Entendeu? E eu falo mesmo Todo mundo tem a mesma opinião Mas o único que tem coragem de falar Sou eu Ô gente, é mentira o Han Para que você vai acabar com o namoro dos outros Ô filho, o que eu falo? Que eu já cheguei pro Félix Falei na cara dele Ô filho, o dia que você vier De gracinha pra cima do miro Igual você fica Corre o Jongin Eu vou sentar a mão na sua cara Já falei Eu já falei pra ele Eu já deixei ele esperto Porque deixa ele vir de gracinha pra cima de você Gente, que babado Ô gente, porque o Félix Ele é sem noção Porque ele namora aquele nanico Boca aberta Que só late É igual um pinte Só sabe latir Entendeu? Latir e tremer Mas só que na hora de morder mesmo Ele não morde E aí o Félix Fica lá, né De gracinha com o Riondin Com o Chan Com o Chan um pouco menos Porque o negócio costume É um pouco mais embaixo Né? Então ele fica Pra cima de quem? Do Riondin Porque o Riondin também namora um pouco aberto Igual ele E aí fica Essa palhaçada Enfim E eu falo mesmo Você vai apanhar Eu não vou segurar ninguém Eu tô te falando Na hora que eles vierem Pra cima de você Eu não vou segurar ninguém Eu não vou te defender dessa vez Tá? Porque você fala demais Ai filho, pode vir Vão me matar Por falar a verdade? Isso mesmo Tá certo Tem que falar mesmo Mas se tiver briga Vocês filmam e me manda, viu? Ai não vai ter briga Porque o Felix não vai vir atrás de mim Porque ele sabe que tudo que eu disse é verdade O Jongin não vai vir porque ele é boca aberta O Riondin é outro sonso O único que vai querer arrumar briguinha comigo É o Chambin Mas eu não perco tempo com um homem Que tem menos de 1,70 Ai Ron, por que você gosta de arrumar tanta confusão? Filho, eu tô aqui pra falar a verdade Doa quem doei Missão, vocês já se casaram? Porque tudo indica que sim A cada surto que vocês fazem a gente passar Não, gente Nós não somos oficialmente casados Mas poderíamos, né? Se certas pessoas reagissem Gente, a gente não se casou ainda Porque o Han ainda não me pediu Ah, tá Vai esperando que sou eu Que vou fazer o pedido, filho Vai esperando Você que não mova seus pauzinhos, não E não me prepare uma surpresa bem bonita Com rosas Bombom Champanhe Restaurante caro Alianças De ouro De preferência Porque de prato eu não quero Eu não vou fazer o pedido de casamento não, filho Você vai ficar esperando Porque eu já fiz o pedido de namoro Então de casamento é responsabilidade sua É edição Faz sua parte Se ele já te pediu em namoro o mínimo Que você vem fazer pedir em casamento, né? Botei Lógico que não É obrigação dele, tá? Ele deveria agradecer todos os dias Por ter uma pessoa como eu na vida dele É edição Insiste mesmo Sério Você não tem noção O quanto que eu batalhei Pra isso aqui Fazer a parte dele Não Quem acompanha o canal desde o início Sabe Como é que era Ele corria de casamento, gente Vocês lembram, né? Que o que tinha que ficar jogando em direta toda vez Ah, é verdade Não faz muito tempo que vocês casaram oficialmente, né? Não A gente oficializou o nosso casamento em 2020 Porque todo o tempo pra trás A gente até morava junto Mas a gente vivia no pecado Vivia no pecado Essa foi boa, Roussouk É, gente Eu e Miho nos encontramos nessa situação atualmente Vivendo no pecado, né? E será assim até ele fazer a parte dele Gente, vocês não concordam comigo Que se fui eu que fiz o pedido de namoro Que ocorrei até o Han fazer o pedido de casamento? Filho, quem que criou esse critério? Eu não quero nem saber Você que faz a sua parte Qual foi a primeira briga de vocês? Foi uma vez Que eu tinha comprado Um combo do Mac Pro Han, né? E na época a gente não tinha muito dinheiro Tipo assim Não era como se eu pudesse Comprar um combo daquele todos os dias Né? E eu comprei Pra ele Pra agradar ele Deixei ele feliz Aí ele foi E deu combo Pro Felix e pro Ryondin O combo que eu tinha dado pra ele Mano, eu fiquei muito puto com isso Não, eu não dei Eu dividi, tá? Porque os meus pais me ensinaram a não ser egoísta Mentira que eu me lembro muito bem Tá? Você pegou uma batata Bebeu um golinho do refrigerante E deu resto pra eles É que eles estavam mais necessitados do que eu Ai Não interessa Eu tinha comprado pra você E não pra eles Nossa gente A minha vontade era De não comprar mais nada Pro Han nunca mais Só que eu sou trouxa Ai gente Eu estou sendo julgado Por ser caridoso Que horror Já me ocorreu algo parecido Uma vez eu tinha comprado Umas batatas Assim de tamanho especial Pro Hoshuki, né? Que elas vêm todas grandonas Aí Eu dei pra ele Ele foi e começou a repartir Com a empresa inteira Ai que raiva que me deu Mano, eu não gosto disso também Se eu comprei pro Hoshuki É pra ele Não é pra ele ficar dando pros outros Ah, e vocês dois estão com pensamentos egoístas, tá? Exatamente O que é que tem dividir? Quando vocês comprar Aí vocês dividem com quem vocês quiserem Agora se vocês ganharam Vocês não tem o direito de sair dividindo com os outros É o que eu penso Ai, nada a ver Se vocês compraram E deram pra gente Automaticamente é nosso Então a gente faz o que a gente quiser Isso é desfeito, Hoshuki, tá? Se você não sabe Ah, que desfeito que Miho O Han é muito ciumento Manda beijos Beijos E sim, ele é muito ciumento Às vezes ele até surta, sabe? Gente, eu sou ciumento Mas ele é muito mais, tá? Só que ele não demonstra Ele é do tipo Que vê algo que não gosta Fica calado A expressão do rosto dele Continua a mesma E ele chega depois No ouvido da gente E fala assim Você pensa que eu não vi, né? E aí Em casa que ele dá o showzinho dele Quando eu tô só nós dois Mentira, tá? Eu só comento Que falo assim Ai, aquilo lá não foi muito legal Sabe? Eu não gostei disso Mas isso não é ciúmes É expor a minha opinião E o que eu ajudo a situação Ai, coitado que eu deixo pra depois Que eu arrumo briga na hora Ah, filho, você arruma briga até com o vento Se deixar Eu arrumo mesmo Se eu não gostei Eu já chego Eu já falo E roi de sã Entre vocês Quem foi o primeiro A declarar-se Que gostavam do outro? Eu me declarei primeiro Aliás, eu faço tudo primeiro, né? Eu me declarei primeiro Eu que tive a iniciativa na primeira vez Eu que pedi em namoro E agora ele quer que eu peça em casamento também Sempre eu Que tenho que fazer tudo primeiro Quero não Você vai pedir Gente Assim, confesso O Miho, ele é mais sobressaído Aliás, ele é mais cara de pau Mais sem vergonha, sabe? Não tem vergonha na cara dele E afins Por isso que ele tem mais facilidade Enxergar nas pessoas Enxergar em mim E tudo mais Entendeu? E também tem o fato De que o Miho amou primeiro, né? Então tem isso Quem diz que eu amei primeiro? Tem coisas que não precisam ser ditas Tá, meu amor? Deção, você reclama quando o Miho pede pra você pegar ou fazer alguma coisa? Manda beijo Um beijo E não Eu faço numa boa Ah, tá Você faz umas reclama do início ao fim, tá? Eu só reclamo quando você quer folgar demais, tá? Porque o Miho, gente Ele é muito folgado Ele quer tudo na mão Ai, eu tenho rã na vida, esse folgado Eu? Ai, que mentira eu não sou Que eu vou ser muito mais folgado que eu Sua bunda que eu sou Deção, por que vocês escolheram ser um casal flex? Ai, gente Porque, né? Dá é receber Se você quer ganhar Você tem que dar algo também, né? Nada a ver Todo mundo sabe que o correto é cada um ter o seu papel Ai, casamento é novela agora? Vai cagar, tem rã Gente, ser casal relativo é tudo de bom Todos deveriam ser Porque nem só de tomar no cu vive o homem Eu concordo totalmente com o Rão Por isso que o meu relacionamento também é relativo Relativo é meu ovo Terro, você dá também, tá, filho? Todo mundo já sabe disso Calma a boca, Roussour Ninguém te perguntou nada, não Você se incomoda, Miho? De ser relativo Não, até porque eu gosto de fazer os dois papéis Então pra mim não me incomoda Ai, meu sonho é ter uma sermente aberta assim, gente Porque ele gosta, mas ele não admite Gosto caralho Gosto sim Mas tipo assim Vocês começaram a ser relativos um com o outro Ou em outros relacionamentos Vocês já eram relativos? Então, é que no caso Miho foi o meu primeiro, né? Então assim, eu não tive experiência com outros caras Mas, certamente Eu creio que eu seria relativo de qualquer forma Não, eu já era relativo Não que eu tenha ficado com muitas pessoas antes do rão Mas com todos que eu fiquei É... Não somos flex, né? Ah, então com todos que você ficou Você foi relativo? Até com aquela pessoa lá Sim Só que você vai mandar pra ele Ele vai falar que eu fui passivo Ah, é a cara dele fazer isso Só pra se bancar Que pessoa? Ô gente, é que a gente trabalha com nomes, tá? Eu acho melhor deixar no off Ah, Miho, que off o quê? Então, o que você sabe, filho? O que você tá sabendo aí que eu não tô sabendo? Ah, eu sou Que há umas histórias doidas aí Depois eu te falo Jisã, como você lidou com o fato do seu namorado Dê em cima de todos do grupo? Eu não lido A gente sai no pau todo dia Que eu já falei com ele Que o dia que eu vou dar paciência e botar fogo nele Que aí vai falar que eu sou o tóxico da relação Isso é uma caúnia contra a minha pessoa Porque eu não dou em cima de todo mundo Pelo amor de Deus, gente Provem Quero ver eu provar que eu faço isso Jisã, como foi ser chamado de magrelo desnutrido pelo Aiguim? Eu não ligo pro que aquele rato de laboratório diz Porque no fundo ele morre de inveja do meu corpo gostoso Vocês pretendem ter filhos? A gente nunca parou pra pensar nisso, na verdade Atualmente, não Mas quem sabe um dia Daqui a alguns anos A nossa cabeça pode estar outra A gente pode ter outros planos de vida E talvez a gente queira ter filhos Mas, né No momento, não Vocês pegariam alguém do BTS? E se sim, quem? Beijos Ah, eu pegaria o de mim Se eu fosse solteiro e ele também E quem não pegaria o de mim, não é mesmo? Bom, atualmente Eu pegaria Deixa eu ver Difícil Tem um que com certeza eu não pegaria Porque eu não repito figurinha Enfim Mas se ele quisesse A gente tava aí Claro, se eu tivesse solteiro e ele também Ai, você é engraçadinho, né? Açanhada Ah, miro, donadinho Eu acho que o Deyron Assim O Deyron, vai Óbvio que sou eu Porque eu sou o mais gostoso, né, meu filho? Cara, o melhor é que ele fale isso na minha presença, né? Com todo respeito, eu sou Que se o Deyron fosse solteiro, tá? Eu do Streaky Eu acho que eu pegaria o miro também Ah, Deyron Depois Entra em contato aí, tá? Tá, mas tá justifico Ah, seus dois vagabundos Pode parar, viu? Ah Cês vão brincando com a sorte Gente, sobre a pessoa Que o miro já ficou do Bangtan É Quem assistiu todos os vídeos do canal Já matou quem é Porque Essa pessoa já tinha jogado no ar Que já tinha ficado com alguém de Streaky Então agora é só vocês ligarem os fatos, tá? Dei a dica E quem sabe Não comenta quem é, tá? Só comenta assim Um granola Pra gente saber quem sabe E quem não sabe Porque aí a gente vai saber Quem assiste E quem não assiste Todos os vídeos do canal Quando vocês faziam Vocês faziam de luz apagada Ou de luz acesa Manda beijo, por favor? Quando a gente faz, né? Um beijo Bom Depende Depende nada, tá? Eu gosto com a luz apagada E o miro com a luz acesa Porque ele também gosta de Ai, eu quero olhar pro seu rosto Eu quero ver você Ai, me dá uma raiva Ai, o derranho é assim Me dá um ódio Gente, qual é a graça De se amar no escuro? Pois é Eu gosto de ver as expressões No rosto Olhar nos olhos Entendeu? Ai, gente No escurinho é bem melhor Você só escuta o barulho E sente os toques É bem mais satisfatório Ai, sim Você vai contar que fica Com aquele ar de surpresa Que você não sabe O que a pessoa vai fazer Logo em seguida Porque tá escuro, entendeu? No claro, não Não Você imagina você fazer a pessoa gozar E não ver o rosto dela na hora? Mas escuta, gemido Que é melhor Ai, pra mim tanto faz Mas eu prefiro a luz acesa Eu, por mim, também Vai do jeito que for Mas eu prefiro a luz acesa Ai, gente Vocês não sabem apreciar As coisas como tem que ser Eu sou o Tinho Escurinho Escurinho é mil vezes melhor Mas vocês não estão prontos Para essa conversa Hã? Tem algum amigo do Miho Que você não gosta Ou você é de boa? Não Eu sou de boa Quanto aos amigos do Miho Todos assim Super respeito Ao nosso relacionamento E respeito o Miho Como um homem casado Ai, ops Que namora, né? Enfim Eu poderia estar chamando ele De marido, né? Se ele fizesse a parte dele O papel dele Mas ele não faz Se você quer me chamar de marido Eu tô aqui Me peço um casamento Não vou pedir Tá, namorado? Miho Por que você fica pegando Nas bundas dos membros? E qual a bunda mais bonita Tirando a do de Sam? Eu não fico pegando Isso eu pego É profissionalmente Ah, tá Estamos vendo Profissionalismo mesmo E a mais bonita Tirando a do Han É a do Ryondi Cara, eu não sei por que Eu não estou surpreso Com a sua resposta Hum Missão Quero saber Quem manda na relação Obviamente sou eu, né? Não preciso nem dizer Não, na verdade Não existe essa hierarquia Dentro do nosso relacionamento, não É só que Tem hierarquia sim Eu sou rei Cala a boca É assim mesmo que faz De Sam Mostra quem manda Gente, eu só sou mais compreensivo Eu tento entender mais O lado do de Sam E ele entende menos O meu lado, entendeu? Por isso que ele acha Que ele manda Comigo é a mesma coisa Eu sou mais compreensivo Com o Rusu Que ele acha Que ele manda em mim Eu não acho Eu tenho certeza Terran Nós dois sabemos muito bem A posição de cada um Dentro desse casamento Hum, só para não ser o homem Que vai mandar em mim Quê? Nada não Estava pensando alto Ai, Miro Se vocês não estivessem Um com o outro Vocês estariam com alguém Do grupo? Quem seriam essas pessoas? Eu acho que eu não estaria Com ninguém do grupo Mas Se eu fosse pegar Alguém do grupo Eu acho que eu pegaria Nossa, tudo feio Pera aí Nossa, gente É o grupo feio Pera aí Não tem um Que salva, gente Nossa Pera aí Ai O Tchan Talvez até o Bocão do Félix Só que ele é muito rodada E eu não gosto Sabe Gente rodada Odição Você acabou Com a dignidade Do Félix Nesse vídeo Que dignidade Que ele nunca teve Ai, cara Eu não quero nem ver Na hora que ele vê isso aqui Bom Eu não sei se eu estaria Com alguém também Não dá pra saber Quem sabe o Ryondin, né? Quem sabe o Ryondin? Vai, ô besta Que ele ia chegar Alhar com o Félix Igual ele faz com o Jong-in Ai, ele só acabando Com o relacionamento Alheio Ai, ai Eu adoro Oh, han Cuidado com as coisas Que você fala As pessoas vão começar A acreditar, tá? Gente, é mentira, tá? O Ryondin Ele não trai O Jong-in O Félix também Não trai O Jong-in Assim, o Félix Por mais que pareça Que ele trai O Jong-in Mas ele não trai Ele é muito fiel Sério mesmo Isso é o que ele fala Mas não é o que eu observo Ai, gente O Han Tá impossível hoje Não, gente Mas dando uma resposta Concreta mesmo Eu acho Que eu ficaria Com o Sumim Assim Se fosse pra eu ficar Com alguém do grupo Sem ser audição Ai, nós ia brigar Pelo Sumim Pois eu super pegaria Ele também Ele que não pegaria nós Sim Ele não pegaria a gente Com certeza Bom, gente É isso O Papiando com o V-Rope Número 3 Dessa vez Com os Missão Como convidado Vai ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês Tenham gostado E aguardem, tá? O próximo Papiando com o V-Rope Com mais algum casal Ou mais alguma pessoa A gente vai ver ainda Quem será O nosso próximo convidado Tá bom? Se não deixa o like ainda Deixa agora, caralho E se inscreva no canal E espero que você tenha comentado também Um beijo na boca das solteiras Um beijo na testa das casadas E até a próxima Tchau, pessoas Tchau, gente E, Félix Quando você vê isso aqui Eu não falei nada, hein? Quem falou foi o de Sam Tu é fruxa, hein, homem? Que você pensa a mesma coisa que eu Só que você não fala Se tiver briga Eu quero filmado, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau